Então, no vestibular você sabe que ela já vem representada com a linha, né? Às vezes não vem a lente toda desenhada. Então, vamos só ver como é esse comportamento aí para a gente ir para a próxima questão. Professor Van Van. Olha, veja bem. Se nós observarmos aqui na telinha, as lentes, elas têm uma representação assim como os espelhos. Só que é uma representação, claro, distinta dos espelhos, mas tem a sua representação. As lentes convergentes, pessoal, elas vão apresentar, elas vão ser representadas dessa forma. Por esse símbolo aqui. Aqui é a representação das lentes convergentes. E as lentes divergentes vão ser simbolizadas por essa representação aqui. Fica simples de ver, porque olha, o que é que essa lente diz para você? Porque às vezes o aluno me diz, olha, professor, eu faço uma confusão. Às vezes eu olho para cá, não sei se é convergente, não sei se é divergente. Pense assim, olha, a lente está falando para você. A lente fala para você. Depois que os raios passam por mim, eles convergem para um ponto. Então, olha, convergente. Olhando para esse símbolo aqui, a lente também fala para você. Depois que esses raios passam por mim, elas divergem. Então, olha, aqui é a representação de uma lente divergente. Não é assim mesmo, senhor? Ok, vestibulando. Estamos ainda na letra B. Na letra B, ele diz o seguinte. Indique na figura a posição aproximada do foco à esquerda da lente. Justifique sua resposta. Então, veja bem. Para responder isso daqui, olha, eu vou... Está aqui a nossa figurinha. A figura era essa. Ele pediu para você representar o foco. Então, olha, para representar o foco aqui, você vai ter que lembrar daqueles raios notáveis. Veja que esse eixo aqui é o eixo óptico da lente. Então, todo raio que chega paralelo ao eixo óptico da lente, ele será refratado na direção que passa pelo foco. Então, veja bem. Essa direção aqui, olha, ele é refratado na direção que passa pelo foco. Então, aqui está o nosso foco. Ele pediu para você representar na figura. Lógico, você pediu para representar na figura, meu amigo. Representa na figura. Precisa desenhar isso daqui? Não, não precisa desenhar, porque ele disse, representa aí, olha, na figura. Aí você vai lá e representa na figura. Foi isso que ele pediu aí. O foco está na interseção do eixo óptico da lente com o prolongamento do raio emergente da lente. Observe a figura a seguir. Está aqui a nossa resposta da letra B, professor Luiz. Ok, vestibular. Para cá, para cá, para cá, para cá. Então, nós estamos aqui na aulinha de lentes, né? O professor Valma já está preparando aí o nosso próximo slidezinho para vocês acompanharem essas aulas. E vocês podem também participar, interagir com a gente. Você pode entrar aí no nosso Twitter, tá? Vai aparecer aí o Twitter, tá? Você pode interagir, mandar dúvida, perguntar também sobre o horário de aulas, né? Pedir, o pessoal perde muito aqui, professor. Ah, professor, bem, eles vêm. É porque também os professores estão aí dando aula o dia todo. Então, a gente tem que entender também que a disponibilidade deles, o cansaço. Mas estão vindo, todas as matérias já foram dadas esse ano e nós vamos continuar que estaremos aqui com vocês todas as noites, a partir das 20 horas, até o último dia do vestibular. Se você perdeu essa aula ou aulas anteriores, né? Assiste depois no blog, passa lá direitinho, repassa, dá um pause e revê todas essas aulas, ok? Então, professor Valma. Então, veja bem, Luiz, vamos para a próxima questão, a próxima questão aqui também de lentes, tá certo? Olhando aqui para a telinha, a questão diz o seguinte, na figura a seguir, em relação ao instrumento óptico utilizado e as características da imagem dele formada, é possível afirmar que é uma imagem. Então, veja bem, a pessoa está mostrando aqui um livro na sua posição correta e aqui está com a lúpula, que é um instrumento aqui de aumento. Isso é evidenciado porque se você olhar aqui para a página do livro e olhar através da lúpula, você vai ver que a imagem aqui está aumentada. Então, você tem um instrumento aqui, um instrumento de aumento. Veja que a imagem está aumentada e ela não está invertida, viu? Se você observar, esse nome aqui não está, digamos assim, em relação ao livro, de cabeça para baixo. Então, veja bem, ele pergunta, o que é que ele pergunta? Ele pergunta o tipo de imagem formada. Isso é uma imagem real ou é uma imagem virtual? Então, veja bem, se é uma imagem direita, pessoal, essa imagem aí, ela é virtual. Imagem direita e é virtual. Então, veja bem, ele pergunta, a imagem, ela é real ou ela é virtual? Ela é virtual. Sabendo que ela é virtual, você já fica, já elimina algumas alternativas aí. E sabendo aí, né, professor, que ela aqui não apareceu aí de cabeça para baixo as letras, nem foram projetadas. Então, quando a letra aumenta e fica aí na posição normal da leitura, sem estar invertida, a gente sabe que toda imagem virtual, ela é direita, ela não está de cabeça para baixo. Então, colocou a lente ali, as letras apareceram no sentido normal, não inverteram e não foi projetada, então a gente já sabe que trata de imagem direita. E isso a gente chama imagem direita e toda imagem direita é virtual. Professor Van Van. Perfeito, é médico. Então, observe aqui na telinha, você observa o seguinte, como o professor Luiz falou muito bem, ele disse o seguinte, a imagem aí, ela é aumentada, ela é direita, logo é virtual. Mas a única lente que pode aumentar a imagem, nós vamos ver aqui a informação das lentes, a única lente que pode aumentar a imagem é uma lente convergente. Então, já sei que a imagem, ela é virtual, ela é direita e ela é aumentada. Logo, se é aumentada, a lente é uma lente convergente e não divergente. E além disso, o objeto deve se encontrar entre o foco e o centro óptico, ou seja, entre o foco e a lente. Por isso que a alternativa da questão é a letra B. A imagem é virtual, formada por uma lente convergente, com o objeto colocado entre o foco objeto e a lente. Ok, vestibulando. Para cá, para cá, vestibulando. Nós vamos aproveitar aqui para mostrar para vocês, relembrar essa parte aí na matéria, nos pontos que formam a lente, tá certo? O foco, o ponto anteprincipal, todas essas nomenclaturas para vocês, fazer essa revisãozinha aqui. Mas vocês lembrem que a lente divergente, ela dá a imagem virtual direita e menor, tá? Como ali aumentou a imagem para ler, toda vez que você tem uma lente que você vai aumentar as letras para ler, então você está adiante aí de uma lente convergente, porque a divergente só diminui. Não é isso, professor Romano? É isso, então, observe o seguinte, as lentes, assim como os espelhos, formam imagens e essas imagens, dependendo da lente, elas podem ser reais, podem ser virtuais, podem ser aumentadas, diminuídas, direitas, invertidas, vai depender da lente. Se você lembrar lá, primeira coisa, lente, às vezes o aluno estuda lente e espelho, aí ele começa a dizer que lente é a mesma coisa de espelho, cuidado, lente é totalmente diferente do espelho. Primeiro que lente fala de refração, quanto espelho tem a ver com reflexão da luz, primeira coisa importante. A luz bate e volta no espelho, não é, Romano, no linguajar? Perfeitamente, enquanto que na lente ela bate e passa. Então, veja bem, se você usar uma comparação, o aluno gosta de comparar espelho côncavo com lente convergente, espelho convexo com lente divergente. Se você utilizar essa comparação para ajudar você na hora de resolução do exercício, tudo bem, mas tenha cuidado, lente é diferente de espelhos. Então, para falar da formação de imagens nas lentas, vamos observar aqui na telinha, que na telinha aqui, eu construí aqui as imagens, construí os objetos, então a primeira situação é essa daqui, o objeto além do ponto anteprincipal objeto. Então, veja bem, a lente convergente, pessoal, nós vamos ver que ela forma sempre imagem. Então, aqui, a primeira, acompanhe com atenção o que é que está acontecendo com a imagem. Lembrar logo aí, né, professor, os elementos da lente aí, o ponto anteprincipal, o foco, né, o aluno, né, o centro óptico, ok? Isso aqui é muito importante. Esses elementos aqui, nós sabemos que esse aqui é o ponto chamado ponto anteprincipal objeto, foco principal imagem, e aqui é o centro óptico da lente. Esse ponto aqui é o foco principal imagem, e aqui é o ponto anteprincipal imagem. Esse eixo que toca todos esses pontos é chamado de eixo principal. Então, eu vou utilizar a velinha aqui como sendo o nosso objeto, e vou desenhar alguns raios daquele, conhecidos como raios notáveis. Primeiro raio, um raio que sai daqui da lente, ele chega paralelo, sai do objeto, chega paralelo ao eixo principal, ele é refratado aí, passando pelo foco. E todo raio que chega pelo centro óptico, ele passa sem sofrer desvio. Então, está aqui, olha, a nossa imagem. Aqui a nossa imagem. Essa imagem aqui, ela é real. Como é que eu sei que ela é real? É formada efetivamente pelos raios refratados. Os raios se encontraram aí, né? Perfeitamente. Realmente, os raios aqui, eles se cruzaram. Então, a imagem é real. Ora, se ela é uma imagem real, ela, além de ser real aqui, ela é invertida. E é menor do que o objeto. Veja que o tamanho dela é menor do que o objeto. Ela é invertida aqui. E se você observar aqui, em relação ao objeto, está de cabeça para baixo. Então, para essa imagem aí aparecer, você lembra que tem que ter aí uma tela, né? Um anteparo, tá? Para ela ser projetada, ok? E lembrando também aí dessa velinha aí, da imagem real. Toda imagem real aparece invertida, de cabeça para baixo, se o objeto estiver na posição direita. Ok, professor? Ok. E se você, então, as características dessa imagem, imagem real, invertida e menor, como o professor falou bem, é formada efetivamente pelos raios refratados e ela pode ser projetada. Lembre-se disso. Nunca esqueça isso. A única imagem que pode ser projetada é uma imagem real. Então, esse tipo de imagem que ocorre em máquinas fotográficas. Em máquinas fotográficas, a sua imagem lá na máquina, com certeza, é menor do que o seu tamanho. Então, na máquina fotográfica, ocorre essa situação aqui. Então, eu trouxe aqui uma imagem mostrando isso daqui. Está aqui o objeto, tá certo? Está aqui a lente e está aqui, olha, aqui eu tenho um anteparo. Esse cidadão fez uma experiência aqui, que aqui ele mostra a imagem sendo projetada sobre o anteparo. Uma imagem, ela é invertida em relação aqui, olha, o objeto. E é real. Eu sei que ela é real, porque ela está sendo projetada. Porque tem luz lá, né? A própria luz chega lá no anteparo na tela, né? Perfeitamente. Então, observe. A segunda situação é essa daqui, ó. Objeto no ponto principal objeto. Então, está aqui nosso objeto. Todo raio que chega paralelo ao eixo principal, refrata-se passando pelo foco. Se chegar pelo centro óptico, olha, passa sem sofrer desvio. Então, está aqui a nossa imagem na interseção efetiva dos raios. Mais uma vez, os raios se cruzaram efetivamente. Então, essa imagem aqui, ela é uma imagem real. Ela é invertida e igual. Essa imagem, né, professor Luiz, ela pode ser projetada, não é assim? Isso. Ela pode ser projetada. Então, formada efetivamente pelos raios, está aqui essa imagem. Então, veja bem. Terceiro caso é quando o objeto encontra-se aqui entre o centro e o foco. Então, todo raio paralelo ao eixo principal, refrata-se pelo foco. Se chega pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio. Olha aqui nossa imagem. Veja que a imagem aqui em relação ao objeto é aumentada. Continua sendo real porque é formada efetivamente pelos raios refratados aqui. Os raios se encontraram lá embaixo, né? Feitamente. Então, tem aqui a imagem, a característica dela, real, invertida e maior, é efetivamente pelos raios refratados. Essa imagem pode ser projetada, muito utilizada em sala de aula com os projetores, viu, professor? Utilizado lá com aqueles projetores multimídio. Essa imagem, ela é invertida. Então, observe aqui essa imagem. Eu sou só lembrando aí para o aluno que às vezes você vê um slide e vocês estão escutando que você coloca lá o slide, né? Ou no projetor e a imagem aparece lá. Então, se a luz é projetada numa tela, que você está assistindo numa tela, então você diz, poxa, a imagem dessa lente aí que está aparecendo na tela, ela é real. Só que Luiz Carlos e Van Van falou que é real e invertida. Mas eu estou vendo ela direita. Eu estou vendo ela de cabeça para cima. Então, vocês lembrem que no caso lá do slide, na verdade, quando eles colocam lá a imagem que vai ser ampliada, eles colocam o objeto lá de cabeça para baixo, tá certo? Por isso que ele aparece invertido e como é para mostrar para vocês, ele vai aparecer invertido, ou seja, de cabeça para cima, mas o objeto lá está de cabeça para baixo. A imagem continua sendo real e invertida, tá? Se você está vendo a imagem projetada lá pelo projetor, está vendo ela normal, é porque o objeto foi colocado lá no projetor de cabeça para baixo. Ok, professor Van Van? Ok. Então, olhando aqui para a telinha aqui, observando a telinha, nós temos uma imagem aqui que realmente acontece. Está aqui o objeto, a lente, está aqui a imagem projetada aqui no anteparo. Aí, né Van Van? Se colocasse a lâmpada acesa de cabeça para baixo, ela ia aparecer, né? Invertida aqui em relação ao objeto. É, então você ia ver a imagem projetada, a lâmpada de cabeça para cima, mas ela continua sendo invertida porque a lâmpada primeira, a real, ia estar de cabeça para baixo, ok? Usando o linguajar mais fácil aí. Isso daí. Então, continuando aqui, vamos aqui para, no caso da quarta, quarta posição, o objeto aqui, olha, no foco principal, o objeto. Então, todo raio que chega paralelo ao eixo principal, refrata-se passando pelo foco. Se chegar pelo centro para o óbito, passa sem sofrer desvio. Nós vamos observar aí que esses raios, eles são paralelos. Então, raios paralelos, eles se cruzam no infinito. Essa imagem aqui, é importante que se diga, ela existe. Onde está a imagem? No infinito. Então, a imagem que está no infinito é chamada de imagem imprópria. Dois raios paralelos, opticamente falando, dizemos que esses raios, eles se cruzam no infinito. Uma imagem própria. Então, veja bem. Na lente convergente, essa é a última formação de imagem, então você tem aqui o objeto entre o foco e o centro óbito. Todo raio que chega paralelo ao eixo principal, refrata-se passando pelo foco. E todo raio que chega pelo centro óbito, passa sem sofrer desvio. Olha, observe que esses raios aqui, eles não vão se cruzar efetivamente. Mas se você prolongar esses raios, você vai ver que eles se cruzam nessa situação. Então, aqui está a imagem. Olha, imagem formada por prolongamentos de raios refratados. Então, você tem uma imagem aqui virtual. Em relação ao objeto, veja que é uma imagem direito. Em relação ao objeto, você percebe que a imagem é maior do que o objeto. Então, essas aqui são as características da imagem. Imagem virtual, direita e maior.